E aí, meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar de coisa boa. Nesse mês de março eu fiz mais umas comprinhas, tá? Valeu muito, muito a pena. Mas antes eu queria falar também dos produtinhos, duas coisas que eu comprei pelo ebay, tá? Eu comprei em fevereiro, começo de fevereiro, ia pra ter chegado no final do mês, claro. Mas como eu te dei o problema com a mercadoria, eu conversei com o cara, ou a guria, não sei. E ele me mandou, né? Mas me mandou de novo, sem custo nenhum pra mim, é claro. É dois primer, ou eyeshadow base, tá? Da NYX. Um é o branco, tá? Que é esse aqui. É o número 1. É esse aqui. E o perolado, tá? Que é esse aqui. O branco, ele é branco apenas, né? Não tem nada de mais. Eu, quando comprei, eu achei que eu tivesse comprado o branco e um bege. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é bem branco, ó. Passar aqui. E o perolado, ele é bem perolado. O branco e o perolado. Ó. O branco e o perolado. Eu ainda não usei em maquiagem e tal, mas eu usei pra fazer um swatch também, que é desse delineador em gel, que eu comprei da Vanessa, tá? Ele tá meio usadinho, até que eu comprei dela usado, ela não usou muito. E ele tá assim, até porque fui eu que mexi nele. Eu experimentei ele, eu tô usando ele até, né? Pra ver o quanto que dura. E também passei aqui no braço. Esse aqui é o delineador em gel. E esse aqui é o delineador da Vult. Esse aqui é a prova d'água, tá? Já tá assumindo um pouco o nome. E também aí eu peguei com o lenço umedecido pra limpar. E esse preto, delineador em gel, demora pra sair, viu? Demora bastante. Tem que passar várias vezes. E eu experimentei com dois tipos de pincéis, no caso, né? Dois chanfrados, que esse aqui é o branco que já tá manchado. O marronzinho e o de pontinha fina, né? Kit rosa. E eu testei, eu gostei bem desse daqui. É bem firme, chanfrado, tá? Gostei bastante dele. Depois eu mostro pra vocês que eu vou tirar com demaquilante. Esse aqui é o da... Rock. Não sei, eu não conheço essa marca. Quem comprou foi minha irmã, tá? É esse aqui. Aí eu mostro pra vocês direitinho. Tirando pra vocês. Também, outra coisa que eu comprei da Vanessa, tá? Eu comprei essa paleta aqui. 28 cores neutras, tá? A etiqueta foi eu que coloquei. Ela é assim. É lindo. Vou fazer um swatch pra vocês depois. São cores bem neutras mesmo, ó. Eu não usei ela ainda. Eu comprei essa paleta aqui. E mais o delineador em gel da Vanessa. E também comprei essa paleta. Tudo por R$90, tá? Por quê? Essas paletas já estavam usadas. Ela disse que usou umas duas, três vezes. E como eu andei vendo em alguns lugares que estava muito cara a paleta... Eu resolvi comprar dela, até porque estava em conta. Isso aqui, tá? Essas duas paletas. Mais o delineador gel. E o frete deu R$90,00. Veio tudo empacotadinho, ó, nessa caixa. Tudo direitinho. Veio as paletas enroladas nesse plástico bolha. Né? Tudo direitinho. E a caixa também, ó. Tudo bem direitinho. Não vem nenhuma sombra quebrada, nem nada. E também essa paleta aqui, de 88 cores, One. A gente pode chamar de cores um pouco quentes, né? Mais terrosas, ó. Tem uns tons de verde aqui, que eu achei bem bonito. Uns de vinho, assim. Tem umas bem cintilantes também. Tem uns também. Espero que esteja dando pra ver direitinho. Dessa paleta One aqui, eu vou fazer swatch só de algumas cores. Porque é muita cor. E eu achei que valeu muito a pena ter comprado a Vanessa. Chegou em três dias. Praticamente, ela botou no Correio Quarta e chegou na Sexta. Isso só chegou rápido também porque a gente mora em cidades próximas, né? E junto com essas duas paletas, mais o desenhador gel, ela me deu um brinde, tá? De decorador de unhas. Que vem com um carimbinho. Tá? É uma paletinha, podemos dizer. E aí veio... Ela me deu também quatro... Ah... Ah... Quatro desses redondinhos aqui, que agora me fugiu o nome, tá? Desses disquinhos, que vem desenhos, ó. Mostrar um de cada um pra vocês. Esse aqui tem numeração. Esse aqui não consigo entender a numeração. Ah, tá. É B37. O número tá aqui, ó. E os desenhos. Não sei se dá pra ver. E aqui tem umas flores, um coqueiro. É... É mais ou menos isso. Esse outro aqui é o B31. Tem tipo uma borboleta e tal. Tem... Tem... Ui! Tem esse aqui também, que é mais... Que me lembrou mais coisa de mar. Não sei porquê. Esse é o B52. E por último, esse aqui, também tem umas flores e no meio tem uma borboleta. Esse aqui é o B20. Isso aqui serve pra fazer decoração na unha, tá? É bem fácil. Não tem muita complicação. Eu faço um vídeo mostrando como é que faz essa decoração na unha, mas não tem mistério. É bem fácil, tá? Agora eu vou mostrar pra... Vou tirar pra vocês os delinhadores que estão aqui no meu braço, tá? Esse de baixo aqui... Espera aí. Esse de baixo aqui é o In Gel. E esse aqui é a prova d'água. Esse da Bucci é a prova d'água, tá? Eu tirei antes e também fiz assim, ó. Aqui, com os primers, tá? Da NYX. Eu coloquei os dois tipos também. E mesmo assim, o In Gel, ele foi mais difícil de sair, né? Dá pra ver ainda que tá meio manchado, ó. Esse aqui é o In Gel. E esse aqui é o delinhador prava d'água. Tem um pouquinho aqui embaixo também. Botei propositalmente assim pra que vocês pudessem ver, tá? Agora eu vou limpar ali o meu braço, cotonete, cotonete no algodão. Vou mostrar pra vocês, ó. Vocês viram que a prova d'água saiu o primeiro, né? Eu esfreiei com força, tá? Bastante força. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Com o In Gel aqui de baixo. E esse aqui de cima, que é o delinhador prava d'água. Deu pra ver que ele demora bastante pra sair e isso é bom. E também eu tô esperando passar um tempo com o delinhador que eu tô no olho pra ver se ele não esfarela, se ele não se quebra ou começa a escorrer. E uma coisa, meninas, que eu digo pra vocês. Mas nunca, nunca, jamais coloquem óleo ou qualquer outra coisa que algumas meninas dizem pra colocar. Quando tá meio durinho e tal. Não faça isso. Eu perguntei pra Vanessa se era normal ele vir meio durinho assim. Até porque ela já usou, né? E ela disse que é. Ele não é tão, como é o que eu posso dizer, aguado quanto o delinhador normal, assim. Jamais faça isso de botar óleo ou qualquer outra coisa que algumas meninas dizem pra utilizar e tal. A Vanessa me falou que ela fez isso e estragou o delinhador dela. E também, além de ficar escorrendo no olho. Imagina, eu uso lente de contato e começo a escorrer dentro do negócio, dentro do meu olho. Eu saio correndo, arrancando meu olho fora. Então, eu, enquanto esse meu delinhador estiver funcionando, estiver útil, né? Pra que eu possa usar, eu vou continuar usando, né? Eu vou deixar aqui embaixo o blog da Vanessa, se vocês quiserem saber mais, tá? Também deixar no blog foto das paletas. Dos dois eyeshadows, tá? Da NYX. Eu vou fazer uma maquiagem usando um olho branca e no outro olho perolada. Pra saber... Deve ser a mesma coisa, mas pra ver se realmente segura. Eu sempre ouvi coisas boas sobre esse primer, tá? E eu acho que eu não vou me arrepender de ter comprado. Eu comprei essas dois da NYX no eBay. Se vocês também quiserem que eu ensine vocês como comprar no eBay, eu faço um vídeo pra vocês. Não é nada complicado. Eu que, sem pouco de inglês, consigo me achar. E até fiz até umas outras comprinhas. Quando chegarem, eu mostro tudo pra vocês. Tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Vou deixar tudo no blog. Vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.